Hoje nós vamos treinar a letra F, F de fada. Temos aqui a letra F maiúscula cursiva e a letra F minúscula cursiva. A letra F maiúscula cursiva, a escrita dela se inicia próximo à linha preta de cima. Ela começa aqui nesse pontinho, faz uma ondinha, encosta na linha preta de cima, desce reto até a linha preta de baixo e faz uma curvinha, ó, subindo. Ela para próximo à linha invisível. E lá na linha invisível tem um tracinho ao meio, ó, do tracinho maior. Vamos lá treinar? Viu como é fácil? Uma ondinha, sobe, desce reto, dá uma voltinha, sobe, parou, tracinho. Mais uma vez, ondinha, encostou na linha preta, desceu, faz a curvinha, parou, tracinho. Mais uma vez, ondinha, encostou na linha preta, desceu, olha só, viu o tracinho. Certo? Agora vamos treinar a letra F minúscula. A letra F minúscula, ela se inicia na linha preta de baixo, tá? Aqui nesse pontinho, ó, perninha, prepara pra subir, vai lá em cima, encosta na linha preta de cima e desce. Mas quando ela desce, ela escorrega e vai lá embaixo, olha. Para no camuninho, né? Volta e faz outra perninha. Vamos treinar agora. Perninha, subiu. Faz o lacinho, para aqui, escorrega, vai até lá embaixo, volta, perninha. Perninha, sobe, lacinho, parou aqui, escorregou, voltou, perninha. Mais uma vez. Ó, mais uma vez. Pronto! Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e dê o like. Até a próxima atividade! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.